Vou ler aqui pra vocês o tweet do repórter Antônio que fala o seguinte Ainda sob o empréstimo de Pedro Narese ao esporte, foi levantada a possibilidade de Sabino ser envolvido no negócio e seguir para o Ceará Conversei agora há pouco com o Jorge Macedo, executivo do Alvo Negro, que foi taxativo, não há contrapartida do esporte Perguntar alguma coisa pro Jorge Macedo ou perguntar pra mim pro Klaus é a mesma coisa Normalmente ele fala qualquer coisa só pra despistar, ele nunca vai dizer que tem a negociação acontecendo Não é informação você conversar com ele, é uma característica do Jorge Macedo de realmente trabalhar mais calado Mas começaram a aparecer essa possibilidade, né? Começou a aparecer essa possibilidade aí de trocar, de Sabino ser uma contrapartida pro Narese ir pro esporte Acho difícil, mas existe, Klaus? Cara, difícil, né, velho? Eu não sei, bicho Eu acho que talvez uma condição pro Narese ir, seja ele receber em dia, por exemplo Aí esse valor aí, sei lá, o Narese recebia 60 mil no Ceará, vai receber 60 mil no esporte Pagos pelo Ceará, o que é a bateria do salário do Sabino, que ainda tem contrato com o esporte Esses 60 mil seriam pagos pelo esporte E o Ceará pagaria a diferença de 230 mil, que é mais ou menos o que se especula de salário do Sabino Menos os 60 mil que já são pagos ao Narese Sei lá, um rolo assim Porque aí garantiria o jogador a disposição do esporte sem problemas O jogador recebendo em dia, que seria o Narese E o Sabino receberia mais de 70% do seu salário pagos pelo Ceará E aí reza um Pai Nosso Ave Maria pra receber a parte do esporte aí relacionada ao jogador Sabino Alguma coisa assim, não sei Tô tentando criar aqui algum factoid que faça sentido Mas eu acho que tá muito longe de fazer sentido, entendeu? Só olhar assim, ah, é um jogador do Ceará que vai pro esporte E por outro lado, um jogador do esporte que vem pro Ceará Deve ter uma operação financeira bem complexa por trás pra isso aí fazer sentido Por enquanto, é mera especulação da galera Não tem nada aí de fumaça em relação a essa história do Sabino Eu não vi Nada de fumaça Além de especulação da galera Isso eu não considero fumaça ainda Então vamos acompanhar Eu acho um bom jogador, seria interessante aí pra posição, né? Seria, seria É porque não tem jeito Como o presidente falou algumas pistas sobre o novo zagueiro do Ceará Que deve estar por aqui Aí a galera já vai pegando algumas coisas no ar Como o Sabino não vai ficar no esporte Então, opa, Sabino tá vindo aí E ele joga pelo lado esquerdo Então pode ser ele Eu acho um bom zagueiro Ele fez aí duas boas temporadas na Série A Se tinha alguma coisa que escapava desse time do esporte Era o sistema defensivo Sabino e Rafael Thierry Fizeram uma ótima dupla Tomaram poucos gols Junto com o goleiro deles também O Maílson, né? Então eu acho uma boa contratação Se viesse, tá? Mas é como o Klaus tá falando A gente tá só especulando aqui De acordo até com esse repórter lá de Recife Que falou isso Fred Figueiroa também falou isso Baseado na teoria do Léo Fontenelle Que é do Canal Cash Então não vem do nada, tá? Esse pensamento, essa especulação De tentar ligar os pontos E achar que Sabino pode ser A contratação do Ceará Vamos aguardar Vamos aguardar Porque, repetindo O presidente Robson falou Que está acertado aí Com um zagueiro Que atua pelo lado esquerdo Experiente, conhecido no futebol brasileiro Sabino nem é tão experiente assim, né? Ele tem 25 anos Não é um cara, assim, de muita rodagem Mas experiente já na Série A Porque ele já vem de duas Série A De dois campeonatos de Série A seguido Acaba que ele ganha, sim, experiência E fica aí conhecido no futebol brasileiro Então pode ser que seja ele Pode ser que não Então vamos aguardar Quando tiver novidades A gente traz por aqui Beleza, galera? É isso A galera Sabino cheira a queda Não dá pra falar isso, cara Não dá O Gilberto cheira a queda também Não dá pra chegar e dizer Que o cara cai Porque o time vai cair Porque o cara tá vindo pra cá Não, aí tem bons valores, pô E em times que foram rebaixados Ah, se for por isso O Benevenuto cheirava a queda Quando o Fortaleza trouxe Porque era do Botafogo Ah, o Robinson cheirava a queda Quando foi trazido do Curitiba Não é assim, pô Não entra nesses papinhos Papinho Eu entendo a superstição Agora o Rafael Moura cheira a queda Porque já é oito quedas Aí se trouxer o Rafael Moura Pelo amor de Deus, entendeu? Aí é demais Tudo tem limite Tudo tem limite Tudo tem limite Tudo tem limite Mas Não dá Porque o cara teve uma temporada Que acabou sendo rebaixado O Sabino caiu com o Curitiba E com o Sport Mas Ele já jogou no Santos também Não tem Cara Nada a ver isso aí, entendeu? Nada a ver Então Não entro muito nessa aí não Miguelito É O Diego Carlos tá lembrando aqui Luiz Otávio caiu É verdade Luiz Otávio caiu Vários times, cara Que a gente já trouxe jogador De time que foi rebaixado Não pega corda disso aí não Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti